Questão 4 do capítulo 3. Repita o cálculo da seção 3.2 para um ponto de campo geral e assim mostra que o resultado obtido é o mesmo. Isso é fisicamente razoável? Na seção 3.2 o cálculo é de uma linha carregada infinita e é feito o cálculo do campo elétrico considerando que o ponto de campo estava no plano XY. Então esse vetor, o R, sem linha, que localiza o ponto de campo, ele era mais simples do que é aqui. Que é um ponto de campo geral, porque esse R aqui faz com que o campo seja calculado fora da linha e esse Z faz com que o campo seja calculado em qualquer lugar fora do plano XY também. Então aqui eu vou fazer o cálculo dessa situação para um ponto de campo geral e eu tenho que obter o mesmo resultado. e depois no final eu vou discutir se é fisicamente razoável isso. Eu vou começar com a expressão do campo no caso de uma distribuição contínua que não é calculada mais com somatório e sim com uma integral. Então eu vou usar essa expressão. E agora eu vou identificar o que eu usei aqui. Então o dq' vai ser um elemento de carga. Então eu vou escolher um elemento de arco. Então uma variação aqui no dz. E essa variação vezes a densidade vai me dar a quantidade de carga. Então λ, que é constante. Aqui no enunciado não se está falando que é constante, mas o enunciado remete à seção 3.2. Nós só estamos repetindo lá o cálculo de lá. E lá o λ é constante. Isso é importante para responder essa segunda parte aqui. Então λ, dz', e o linha, como eu venho fazendo, é para distribuir o ponto de fonte, a carga que está sendo a fonte do problema, o ponto de fonte do sistema, a carga de fonte do sistema, e distinguir do ponto de campo. Então o ponto de campo é o ponto em que o campo é calculado. Esse ponto de campo não vai levar a linha. Então sempre que tiver uma linha, aqui nós estamos nos referindo ao ponto de fonte. Então como a densidade é carga sobre um arco aqui dessa linha, uma variação, então a quantidade de carga é obtida dessa forma. E agora eu vou precisar dos limites de integração. Então a variável vai ser z, quando eu substituir aqui. E esse z vai variar de menos infinito até mais infinito. Então outra coisa que eu preciso esclarecer agora é o uso desse r grande aqui. Ele está aqui representado na imagem. O r grande, como a gente pode ver, ele parte da fonte, ele parte da linha de carga, e vai até o ponto de campo. Então o ponto de campo, vou escrever aqui. É a distância ρ na direção de ρ, mais a distância z na direção de z, que é esse vetor aqui que eu fiz em azul. Eu também tenho o vetor r' que vai ser só sobre o eixo z, então vai ser z'. E aqui eu não vou colocar um versor com linha, porque está na mesma direção desse daqui. A direção é uma só, mas esse z aqui leva linha, esse daqui não, porque esse aqui está relacionado à fonte. Fazendo isso daqui, é bem provável que algum erro aconteça daqui para frente. E agora eu tenho o vetor r grande, que por soma vetorial aqui a gente consegue ver, que ele é igual a r menos r''. Porque r mais r'', dá o r sem linha, certo? Agora eu posso substituir essas duas informações aqui. Então eu vou ter esse r com o ρ na direção de ρ, mais z na direção de z, menos o r', que é z' na direção de z também. Posso até colocar aqui no mesmo versor, ρ na direção de ρ, mais z menos z' na direção de z. Então eu já tenho o vetor r grande. Olhando dessa forma, o módulo é facilmente encontrado aqui, fazendo o quadrado das componentes aqui. Isso daqui elevado a 1,5. E o versor é igual ao vetor sobre o módulo. Então primeiro eu vou substituir isso aqui na equação, e também o dq'. E o versor vai substituir o vetor r grande, dividido pelo módulo de r. Mas aqui já tem o módulo de r² no numerador, então agora fica r³. Agora sim, eu já tenho o módulo explicitamente aqui, eu já tenho o vetor aqui, e eu já posso fazer essas substituições. O λ é constante, então já vou escrever aqui fora. Então já substituí aqui o r, o vetor r. E aqui no módulo, eu já escrevi esse parênteses, aqui eu expandi em produtos notáveis, esse quadrado da diferença, e esse parênteses, o módulo está elevado a 1,5, mas o módulo como um todo está elevado ao cubo, então aqui eu multiplico as potências. Então eu tenho esse parênteses elevado a 3,5. Agora eu só vou recopiar isso daqui como uma soma de duas integrais. Então, por enquanto eu já tenho essa soma. Aqui, quando eu expandi esse produto notável, esse z aqui eu esqueci de colocar a linha, é um z'². Agora, eu vou facilitar ainda mais a situação aqui, deixando esse vessor, porque esse vessor é constante aqui, perante essa integral, e aqui também, o vessor de z é constante, perante essa integral. Então, eu vou colocar os vessores aqui fora, e assim eu fico com uma integral escalar mais fácil. E nesse primeiro caso aqui, dá para tirar até o ρ também, que não depende de z. E agora, eu vou separar essas duas integrais aqui, eu vou renomear essa daqui de integral 1, e essa daqui de integral 2, e resolver separadamente, e voltar com a resolução aqui. Então, começando aqui pela integral 1, é essa daqui, né? E agora eu vou aplicar o termo fundamental do cálculo, vou colocar esse erro aqui em evidência, e agora eu preciso aplicar limites, né? Então, o limite quando vou introduzir uma variável nova aqui, dentro do limite, quando a tende a infinito, e aqui onde tem z' eu vou substituir por a. Menos, aqui é a solução, aplicada no limite superior, agora o limite inferior, vai ser o limite, de quando essa nova variável aqui, b tende a menos infinito, dessa expressão aqui. E esse limite aqui não são tão difíceis de resolver. Então, aqui eu vou fazer assim, o limite de quando a tende a infinito, aqui no numerador eu vou colocar o a em evidência, então eu fico com a que multiplica 1 menos z sobre a. Aqui no denominador, eu vou colocar a raiz de a ao quadrado em evidência, então aqui vai ficar o a ao quadrado sobre a ao quadrado, mais z ao quadrado sobre a ao quadrado, menos 2z sobre a, que o a ao quadrado vai simplificar com esse, mais 1, menos, esse limite aqui, nessa parte eu vou colocar o b em evidência. E agora eu vou usar uma propriedade de radiciação aqui. Aqui eu vou separar esse produto aqui no radicando como produto de duas raízes, a raiz de a ao quadrado e a raiz desse parêntese aqui. Como a é uma variável que está assumindo valores positivos, a raiz quadrada de a ao quadrado é simplesmente o a, vezes a raiz de dessa expressão. E aí eu já posso simplificar aqui, esse a com esse a. Aqui, nessa segunda parte, eu vou repetir o numerador, e aqui no denominador, eu também vou usar a propriedade de radiciação, então vai ser a raiz quadrada de b ao quadrado, vezes a raiz quadrada desse parêntese. Mas nesse caso, o b está assumindo valores negativos. Então, a raiz quadrada de b ao quadrado vai ser o módulo de b. Aqui também é o módulo de a, só que como a já é positivo, eu já escrevi sem módulo. Aqui eu escrevi o módulo de b. e vezes a raiz dessa expressão. Eu vou logo simplificar isso, mas, para fazer essa simplificação, eu tenho que lembrar da definição de módulo. Então, o módulo de b é igual a b, se b é maior do que zero, ou é igual a menos b, se b é menor do que zero. Por exemplo, o módulo de menos 5, menos 5 é menor do que zero, então vai ser menos, menos 5, que dá o 5, sem sinal. Se o b assumir o valor de 5, o positivo, ele vai estar nessa condição, b maior do que zero. Então, ele vai se resumir certamente ao 5. Então, essa definição aqui é de módulo. Nesse caso, que o b está assumindo valores negativos, eu vou usar essa sentença. Então, esse b aqui, ele vale menos b. Então, agora eu posso simplificar esse b aqui com esse b, e esse sinal de menos aqui com esse sinal de menos. E aqui vai ficar mais. E agora, aplicando o limite, esse termo aqui vai zerar quando a assume valores muito grandes. Esse também, esse também, e esse também. Então, vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada de 1, que dá 1. Então, aqui nesse primeiro caso, dá simplesmente 1 mais aqui essa parte zero, aqui também zero, também aqui, também aqui. então vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada de 1, que dá 1. Então, essa primeira integral tem como resultado 2 sobre rho ao quadrado. Agora, para essa integral 2 aqui, eu tenho como resultado essa expressão avaliada de menos infinito até mais infinito. Então, agora eu vou usar essa mesma situação aqui, os limites, para aplicar esses limites de integração. e aqui também, se eu colocar o a ao quadrado em evidência, então depois eu tiro ele da raiz, como simplesmente o a, dessa forma aqui, mas não vai ter um a para deixar em evidência aqui em cima, então vai ter o limite de quando a tende a zero de 1 sobre a vezes 1 sobre essa raiz. E aqui, da mesma forma, eu posso colocar o b em evidência, já que o denominador aqui é o mesmo, o que vai acontecer aqui no final é que eu vou ter um módulo de b, e esse módulo de b vai ser avaliado como menos b. E agora aplicando o limite, isso daqui, aqui nesse caso é infinito mesmo, não é tendendo a zero. Avaliando esse limite, isso daqui zero, isso aqui zero, 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 então fica 1 sobre a raiz quadrada de 1, que dá 1, então é o produto de zero vezes 1. Então isso aqui tudo é zero. Então aqui, quando o b começar a assumir cada vez, valores mais negativos, isso daqui também vai tender a zero, isso vai zerar, vai zerar, e aqui também vai zerar, e eu vou ter zero vezes 1 sobre 1, raiz quadrada de 1, né, então isso tudo aqui vai estar a 1, e zero vezes 1 também vai ser zero, então esse aqui é zero, e o resultado dessa segunda integral aqui é zero. Agora eu já posso voltar e substituir, aqui, então isso é igual a lambda rho na direção de rho sobre 4pi epsilon zero. O resultado de 1 é 2 sobre rho quadrado, e aqui é zero, então mais zero. Aí isso daqui eu posso organizar dessa forma, lambda, o rho simplifica com o rho, o 2 simplifica com esse 2 aqui, então 2pi epsilon zero, rho, é na direção de rho. Agora tem alguns comentários para fazer, então, o mesmo resultado é obtido, que o resultado de E do campo elétrico é lambda sobre 2pi epsilon zero, rho, na direção de rho. Pergunta, isso é fisicamente razoável? Deslocar o ponto de campo do plano que intersecta o zero nesse eixo para um ponto diferente de zero e dá o mesmo valor. É razoável? E a resposta é sim. É razoável porque qualquer ponto que eu escolher, então, desse ponto aqui até chegar aqui, como o lambda é constante, então, tudo que tiver aqui para cima, eu posso fazer uma correspondência com essa parte aqui daqui para cima. Então, eu pego uma variação aqui, correspondente a essa variação, eu pego mais uma quantidade que vai ser correspondente a essa variação aqui, então, todo o cenário físico que eu tenho daqui para cima, como aqui é infinito, é o mesmo cenário físico que eu tenho aqui da origem para cima. E da mesma forma para baixo, se eu pegar aqui uma quantidade, uma variação aqui na parte negativa do eixo, aqui eu vou ter a mesma situação daqui. então, tanto faz para um fio infinito, se fosse infinito, isso não seria possível, e se o lambda não fosse constante não seria possível, porque se o lambda fosse diferente de constante, aqui em uma variação teria mais cargas ou menos cargas do que nessa variação. Outra coisa que eu queria falar é sobre essa integral que zerou, aqui é uma integral na direção de z, se ela zerou, significa que não tem campo na direção de z, o campo é radial. E isso, a gente poderia ter já percebido antes e usado um argumento de simetria para não resolver essa integral. O argumento é o seguinte, em uma variação, aqui eu tenho um elemento de carga, esse elemento de carga ele produz campo em todas as direções, mas eu encontro o ponto que tem a altura z, então esse ponto aqui é zero em x, zero em y e z. Para cada elemento de carga que eu pegar eu vou ter um simétrico aqui em cima, na mesma distância que esse daqui está do z, e aqui também eu vou ter um elemento de carga que vai produzir campo em todas as direções. Acontece que eu sempre vou ter um par aqui para saindo lá. Então, por exemplo, esse que está saindo mais para cima, ele se anula com esse que está saindo mais para baixo aqui. E da mesma forma, se ele estivesse saindo para baixo na parte negativa do eixo x, eu vou ter um saindo para cima na parte positiva do eixo x para se anular com ele. Então, os únicos que não vão se anular serão os que estão na direção radial. Então, usando esse argumento já dá para saber que não teria campo na direção de z não tem projeção no eixo z e não calcular mais isso daqui que está no eixo z. Mas, está aí duas formas de pensar. Então, com essas considerações feitas, a questão fica completamente resolvida. que não tem projeção e não tem projeção de z